Qualquer pessoa pode me rejeitar. Qualquer pessoa tem todo o direito de me rejeitar. Ninguém é obrigado a minha mãe, mas eu não tenho o direito de me rejeitar. Esse é o ponto. E é a partir daí que a gente consegue construir a nossa autoestima. Porque se você própria não se aceita, não se ama, não se honra, não se respeita, como é que podemos esperar que uma outra pessoa venha nos respeitar? Não faz o menor sentido. Então, olhar para si nesse momento e dizer sim para todas as suas falhas. Você não é perfeito. Eu também não sou perfeito. Eu também tenho muitas falhas e me dou o direito de não ser perfeito. Me dou o direito de cometer falhas ou cometer erros. Porque ainda falta muito para a gente ascensionar. Vamos chegar lá. Mas temos que olhar para isso e dizer sim, é verdade. Isso aconteceu. E pararmos de ficar colocando máscaras nas nossas próprias histórias conosco mesmo. Entendeu? Parar de ficar agindo e atuando como juízes dos demais. Eu sei que é difícil, mas é um processo.